Fala galera, aqui é o Guadu! E aqui é o Guadu! Este é o Colossus Comand! É, da Square Enix! Exato, para o nosso Primeiras Impressões, né? É, gente, vai dar uma olhada no jogo, ver qual é e dar a nossa opinião para vocês. E o porquê, né? Porque ele é um jogo que está em soft launch e não foi lançado ainda, por isso que é o Primeiras Impressões. Você já explicou para a galera o que é soft launch? Soft launch? Soft. Launch, é um lançamento soft, né? Cara, são jogos que são lançados para teste em selecionados países, poucos países. Em algum país específico, normalmente Austrália. É, nesse caso, United Kingdom, Reino Unido, Austrália, Suécia e mais um país, acho que se eu não me engano. E Bielorrusia. Não, não é Bielorrusia. E são jogos lançados em determinados países só para testar e fazer melhorias nele, né? De acordo com as críticas dos usuários, para daí depois lançar mundialmente o jogo com a versão oficial dele, tá ligado? Por isso que não é justo a gente fazer um review desses jogos, tá ligado? É, porque provavelmente vai ter algum bug nessa borra que a gente vai ter que encontrar. É possível que tenha bug e ele provavelmente vai ter muitas melhorias até o lançamento, tá ligado? Possivelmente, digamos assim. Possivelmente. Então é o seguinte, nesse jogo você vai construindo uma base, tá ligado? Uma base, tipo, no espaço. Você vê que tem módulos aqui na minha base, né? Um deles gera dinheiro. Eu acabei de pegar 600 pila aqui e eu vou construir mais uma base, clicando nesses mais aqui, né? Deixa eu dar uma construção aqui e vou clicar no Supply Dispatcher aqui. Vai demorar 20 minutos para completar e ele vai ser um... Esse módulo vai derrubar suprimentos para reparar as unidades na batalha lá no chão, né? Então vamos construir ele. Isso é importante, porque você vai entender. Então, vocês vão entender já já. É uma batalha de robôs, galera. E esse jogo, apesar de ter sido lançado pela Square Enix, ele foi produzido pela Overdose e Caffeine. Exatamente. Então não é um jogo da Square Enix, ele é publicado pela Square Enix. E é possível enxergar isso no jogo, galera. Porque põe uma merda, são grandes. Não, porque ele não possui a qualidade da Square Enix, tá ligado? Eu realmente admiro de início, né? Mas a gente tem que ser otimista de que vai melhorar isso com o tempo. Eu sou sempre otimista. É, você vê que ele tem um multiplayer, que eu não vou entrar, galera, porque se a campanha é chata, o multiplayer vai ser tipo... Eu não quero jogar com o australiano, é isso que eu... Também, vamos voltar aqui. Eu nem sei se vai ter lag também ou não. Puta, cliquei sem querendo essa bosta aqui. Vamos clicar no single player de uma vez? Porque é demorado essa porra dessas fases. Vocês se preparem, galera. Vamos lá, a campanha. Eu tô no primeiro mundo, ele tem alguns mundos aqui. Eu tô na quarta fase do primeiro mundo. A terceira fase foi a parada mais chata que eu joguei na minha vida. Que era de você acompanhar uns caminhõezinhos e não deixar eles serem destruídos, tá ligado? E eles demoram literalmente, tipo, 10 minutos pra chegar de um extremo ao outro da fase. Foi uma parada chata pra caralho. Tempo real, 10 minutos. É, aham. Chato pra caralho. Então é o seguinte, galera. Cada fase tem tipo... Tem tipo pontos aqui, battle points, tá ligado? Esses battle points são... É, você usa eles lançando robôs lá. Certo. Então tipo, cada robô tem um ponto, um custo, né? De pontos. Eu vou lançar então aqui, ó. Dois que custam 5 pontos aqui. Você tem 27, você pode gastar... 27. Você pode lançar duas vezes alguma? Pode. Quer dizer, não o mesmo, né? A não ser que você tenha iguais. Eu tenho iguais, tá ligado? Vocês podem ver que eu tenho iguais aqui. Então, ó lá. Eu tenho mais 6 pontos pra lançar esses 2 de 3 aqui pra gastar certinho, né? Tá, vai na fé. Então deu um grupo ali de 8 robôs. Vamos lá. Então beleza, coronel. Tami, uma nave aqui também falando. Nossa, parada, né? Não me interessa. Olha lá, o objeto, o objetivo então é destruir os bandidos e a torre de rádio. Então eu posso clicar em todos aqui duas vezes. Em algum deles ele seleciona todos. Ou só um de cada vez e mandar pra um lugar específico, tá ligado? Cada um deles tem poderes. Opa, olha lá, já botou uns inimigos aqui. Vamos mandar eles aqui. Cada um dos meus carinhos tem poderes especiais aqui. Alguns lançam mísseis, outros são chamas em volta, tá ligado? Uns são de reparar as minhas outras naves. Cara, forma direito esses caras, velho. Você tá tomando um pau. Todo mundo num pau, porra. E toda vez que explode uma parada ele dá como se tivesse um barulho perto do teu ouvido, tá ligado? Você viu que ficou mais baixo o som agora? É meio irritante isso com o tempo. Porque são todos e de vez em quando você... Ai, meu Deus. Esse carinha não tá junto com a galera. Cara, você tem que formar direito esses caras, velho. Calma aí, eu tô juntando eles pra selecionar todos. Não, não é. Você tá que nem o 300, só que você que tá com a vantagem numérica. Só que você tá posicionando dois na frente. Não, você se acalma. Só esses dois podem lutar, você tá fazendo merda. Você se acalme, caralho. Tá de boa. Nossa, tem um aqui fodido. Tem um aqui fodido já da vida. Cada um é um péssimo estrategista. Ai, meu Deus do céu. Fiz cagada. Gastei o repair e não fiz nada de bom. Porra, eu não trouxe meu carinha de... Aqui, meu rio. Vem aqui. Tá vendo que esse carinha aqui perdeu um pouco de vida, né? Esse do meio aqui, né? Então eu vou pegar o meu carinha do rio, vou dar um rio. Já recuperou quase toda a vida dele. Então, beleza. Vamos andar de novo no campo de batalha aqui. Vamos seguir... Opa, tem uns canhões aqui. Vamos destruir esses canhões logo. Eu acho que eles dão um dano até aqui altinho nos meus carinhas aqui. Beleza. Uns caras dão dano físico, outros ficam atirando de longe, tá ligado? Ó, tem um robôzinho que tá dando um soquinho aqui nele, né? Tá ligado? Tá dando um soquinho. Soquinho, soquinho. Soquinho, soquinho. E esses, tipo, eles são gigantes, apesar de não parecerem, galera. Você pode ver que tem uns carros aqui, ó. Dá pra ver a proporção, né? Do tamanho dos carros, tá ligado? Até quando você passa em cima dos carros, eles explodem, hein? Cara, pega esses caras de trás e flanqueia o filho da puta lá na frente, velho. Cara, tá foda. Tá em linha, velho. Não sei que sentido faz isso. Mas é que eu... Ah, mano, sei lá. Ó aí, ó. Pronto. É foda ficar selecionando um de cada vez, é uma merda. Ah, você tá sendo preguiçoso de jogar. Eu sou preguiçoso mesmo, é um saco. Filho da mãe. Caralho, explodiu, velho. Tu tirou o barulho do Blast lá? Não, não sei por que que ele não fez, né? Não sei o que que rolou. Bom, vamos atirar. Olha a lerdeza dos caras lá atrás. Isso que o caralho, viu? Isso é robôs, cara. Isso aqui é o quê? Transformers? São muito... É, porra, mas é muito lerdo. Eu queria um Transformers da vida. Eu não deixei nem um robô lá pra trás, não. Eu queria que tivesse um mini-mapa, tá ligado? Não sei. Viu o quê? O último Transformers com o Mark Robert. Você acha que eu vi o último Transformers, mano? Olha a minha cara pra quem assiste Transformers. É, cara. Tá ficando parado. Parado de ser preconceituoso. Cara, não tem como. Transformers... Caralho, olha lá. Ah, meu Deus, meu carinha vai morrer. Riu, 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 riu. Riu, 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 riu. Conserta, porra. Ah, caralho, ele se autoconsertou. Eu achei que ele consertou. Vai, carinha. Taca esses filhos da... Acerta o rabo dele. Ih, se junta com a galera aqui de novo? Meu Deus do céu. Quando que acaba a missão, velho? A hora que eu completar a minha missão, tá ligado? Não, mas qual que é a missão? Caralho, eu tenho que fazer alguma coisa na torre de rádio aqui, ó. Só que eu tô querendo juntar meus carinhas. Aí, foi. Segura o dedo. E agora vai ficar... Segura. Ah, agora eu tenho que... Proteger a torre, ó. Não, só tem que matar. Ah, eu tenho que proteger a torre, caralho. Os caras vão destruir a torre. Ih, rapaz. Agora você se culhou. Estouraram a torre. Ih, destruiu um robô meu. Destruiu um robô meu. Não, tá de boa, tá de boa. Eles não estão atacando a torre por enquanto. Cara, se vier outra onda de sentinela, eu só tô na merda. Tô fudido. Puta que pariu, velho. Calma aí, calma aí. Ó, tá vendo como é chato esse coisa de volume? Porque, tipo, eu quero ouvir as batalhas, tá ligado? Caralho, cadê meu caralho da Hill, né, galera? Aqui. Ah, eu tô esquecendo de usar os outros poderes também. Isso que merda, né? Meu Deus do céu. Cadê os de... Eu quero os de... Eu quero os de míssel, caralho. Aqui. Caralho, cara estressado, velho. Eu não tô conseguindo achar. É muito chato. Você não acha os caninhos que você quer bater, tá ligado? Essa é a tua primeira impressão do jogo. É uma merda. Cara, é meio irritante. A minha primeira impressão é que ele é meio lento demais, tá ligado? Pro meu gosto. E pro gosto de muita gente. Cara, mas assim... Ah, falta nove segundos. Pro tipo de jogo dele, eu achei tranquilo. É, não sei. Ele é um jogo de estratégia. Eu acho que é uma merda. Esse tipo de jogo, mas pro tipo dele... Eu não gosto do tipo, entendeu? Só que pro tipo dele, a galera que gosta, eu acho que gostaria. É, não sei, não sei. Talvez. Não sei. Eu achei muito lento, tá ligado? Sei lá. Mas talvez, talvez tenha gente que suporte ele. Até porque ele é grátis, né, galera? Então vocês vão conseguir baixar ele de maneira grátis. Ele provavelmente tem alguns IAPs ali. Acho que eu consegui completar a missão. Vamos ver. Missão completa. Completada. Beleza. Aê! É, então ganhei uma moedinha. Ganhei uma coisinha que eu acho que é o dinheiro real esse aqui. Essas cristalhas. Não, é tipo uma parcela só. E um robô? Ou eu perdi? É o robô que eu perdi, acho que ele ali. Mas faz parte. Eu ainda não descobri. Tipo, de vez em quando parece que você simplesmente ganha robôs, tá ligado? Eles vão aparecendo. Apesar que eles têm aqui, ó, inventário aqui, né? 11 de 60 unidades máximas que você pode ter. E vamos ver o que é isso aqui. Recursos. Ó, o recurso você pode fazer upgrade nos teus robôs, tá ligado? Você pode entrar neles especificamente aqui em um e dar um upgrade aqui. Ou dar um desassemble nele. Até tem uns aqui. Deixa eu tentar dar um desassemble. Vamos pegar uns que eu tenho iguais aqui. Esse aqui, esse aqui, acho que é meio sem graça. Vamos dar um desassemble nele. Você vai desmontar o filho da puta? Eu acho que eu ganho umas pecinhas, uns cores. Porque daí eu consigo fazer melhoria nos outros, tá ligado? É, você perdeu um soldado pra melhorar o outro. Hã? Você perdeu um soldado pra melhorar o outro. Exatamente. Ó, você pode usar um bagulhinho aqui, tá ligado? Só que eu não posso dar upgrade, não sei porquê. Ah, posso dar assim, ó. Quinzão. Vou ganhar, ó, vai virar nível 3 esse meu robô específico aqui, ó. Ah, que beleza. É, tem alguma coisinha. Os robôs são em estilo cartas, então, né? Vocês veem que ele tem tipo um visual de uma carta. E... Vamos ver se terminou de comp... Ah, não, falta... Caralho, é muito tempo pra terminar essa merda. Cara, acho muito grato esse negócio de... Esse esquema de carta, tá ligado? De carta? Não, é legal, pô. É que pro cara é mais fácil ele fazer o... É só pra você visualizar melhor a parada, não é carta, tá ligado? O cara, ao invés de fazer o menu em 3D, ele faz uma carta, tá ligado? Sim, faz uma carta. Deu para só uma imagina do robô. Ah, mas é bonitinha, pô. Eu acho, eu não sei, eu acho legal. Eu acho, cara, os caras da... Da overdose que aqui... Ah, se puder, pô, eu acho legal. É, se puder. Mas, ó, ele tem vários módulos pra você ir adicionando, então, tipo, as batalhas vão ficando mais complexas, tá ligado, com o tempo. Apesar de elas estarem bem lentas agora e sem graça, talvez elas fiquem bem mais complexas, tá ligado? É, a tendência é que depois encha de gente, né? É, exatamente. A ideia é essa, né? A ideia é essa. E daí tem uns boosts aqui, ó, que você compra com dinheiro real, né? Tem só duas opções até o momento aqui. Ganha umas unidades, uma unidade rara, ó. Então, você vai ganhando novas unidades, vai melhorando, vai avançando, vai melhorando até o teu centro de comando aqui, né? Tá no nível 2, o meu aqui, você vai avançando pra outros níveis. Ou tá no nível 1 e vai pro nível 2, sei lá qual é essa porra aqui. É, mas é basicamente isso o jogo, galera. Cada um tem várias coisas pra vocês irem fazendo, estudando. É um jogo de estratégia, tática, né? Diferente um pouquinho. Vamos dar um upgrade aqui nessa porra. Aí. E... E o jogo é isso, né? Fica aí a dica, galera. Quando ele for lançado, ele ainda não tem previsão pro lançamento, galera. Talvez quando ele for lançado a gente faça um review, né? É, acho que não. Talvez, vamos ver, vamos ver. Vamos pra ver se mudou alguma coisa ou não no jogo. Talvez, vamos ver, vamos ver, galera. Se a gente não fizeram é porque o jogo continua um saco. É, exatamente. Mas fica aí a dica pra vocês, galera. Então, quando lançar aí, se alguém tiver jogada, deixa um comentário aí. É, deu um grito, é. Sei lá. Mas inscreva-se no nosso canal, galera. Deixa um joinha. Acesse nosso Facebook, Google, Twitter. Favoritem o vídeo. Compartem com seus amigos. Deixem aí o comentário. E até a próxima, né? Falou! Até a próxima.